Começando mais um vídeo por aqui, uma semana de looks reais. Sim, gente, esse é o vídeo onde eu mostro pra vocês todos os looks que eu usei aí de segunda a domingo. Listo tudo, coloco o link pra vocês no box de informação. Então, assim que você ver um look que você curtiu, clica aqui pra ver mais detalhes, tá? Então, bora lá pro primeiro look da semana, que senão esse vídeo vai ficar gigante, gente. Porque eu falo demais, aí eu quero mostrar muito detalhe, então bora! Segunda-feira começando aqui já, primeiro look da semana. Em meio ao caos, né? Olha a bagunça aqui do quarto, vocês ignorem, tá? Ignora essa parte, foca aqui no look. Porque hoje eu acordei, gente, e tava um céu tão incrivelmente azul, um sol. E aí quando tá assim, eu já sei que o negócio vai ser bom. A semana vai ser boa, vai ser alegre, vai ser pra cima. Porque eu sou a pessoa que precisa de um pouquinho de sol pra tá feliz. Senão me dá uma bad, eu não quero levantar, eu quero ficar deitadinho o dia inteiro, sabe? Só curtir na chuvinha. Então essa semana, pelo visto, vai ser bem colorida. E aí, eu já comecei ela colocando um lookzinho confortável. Vou começar mostrando pra vocês essa blusinha aqui, que eu não lembro de onde é. É uma blusinha de tricô, é um topzinho. Se não me engano, é da Dress 2, tá? Só que já é antiga, então não tem mais pra vender. O que eu vou fazer? Vou procurar alguma coisa similar pra vocês e vou colocar aqui no box de informação, tá? Aí a calça que eu tô é da Aragana, essa marca que eu tô apaixonada. Vocês estão vendo eu falar muito sobre ela, né? Eu comprei lá na Amaro. Olha isso, gente. Olha o tecido. É tipo um caneladinho, só que extremamente leve, muito fresco. E apesar de ser preto, né? Não é quente. Ela é muito leve, muito gostosa mesmo, bem fresquinha. E nos pés eu tô com essa minha papetinha da Farm, que tem o detalhe na sola, tá vendo? Que aqui em cima ela é de uma corda preta, mas o solado é todo coloridinho. Eu acho muito fofo, porque dá um efeito diferente, né? Quando o solado é colorido. E esse é o lookzinho de hoje, então bem vibes, calor, fresquinho. Vou arrumar isso que tá me incomodando horrores, gente. Amanhã eu volto, tá? Com outro look e com isso aqui tudo organizado. Terça-feira por aqui, mais um look bem levinho, porque segue muito calor. Esse conjuntinho, gente, ele é lindo. Ele é todo de telinha, tá vendo? Ele é bem transparente, então tem que usar com um sutil assim pra aparecer mesmo. E ele é antigo, da Sorela. Eu amo. Olha só, tá vendo? A blusinha, ela não tem o forro aqui, tem o detalhe da manga. Mas no shortinho tem forro. Então não aparece, tá vendo? Ó, tem o forrinho aqui. E ele é azul marinho. Eu acho que é uma das únicas peças azul, azuis, marinho... Azuis, marinhos? Azul, marinhos? Enfim, uma das únicas coisas azul marinho que eu tenho no meu guarda-roupa. Porque não é uma cor que eu tenha muitas coisas. Mas quando eu visto, eu acho que fica bom em mim. Eu acho que tá na minha cartela de cores também, tá vendo? Dá uma acendida. E aí eu tô assim. E nos pés, tô com essa papetezinha que é da Forever 21. Comprei na da Fit há muito tempo atrás. Eu acho que agora a Forever nem vende mais papete. Uma pena, porque essa daqui é muito linda e mega confortável. Quarta-feira por aqui. Hoje o lookzinho está um pouco diferente. Por quê? Amanheceu nublado, gente. Cadê o nosso céu azul? Eu já vi que a previsão tá dizendo que amanhã melhora. Mas, já que eu tava muito com vontade de usar essa blusa nova aqui. Eu já coloquei ela pra jogo. Essa aqui é da Live. Eu comprei... Até mostrei pra vocês nos stories quando eu comprei. Porque eu fui procurar roupas não pretas pra ir pra academia. E no final das contas, eu achei essa bomber. E eu achei ela muito bonitinha, ó. Pra usar assim mesmo. Com calça jeans. Não pra usar pra ir pra academia e tal. Porque eu acho ela muito bonitinha pra isso, gente. Tá vendo? Ela toda tedzinha aqui. E aí ela tem esse... Tipo um tactel aqui. Ela é bem diferente. Essa cor é muito bonita. E aí eu coloquei ela com esse topzinho da Zara. Aqui por baixo. Que é um topzinho básico. Eu tenho ele no verde. Eu tenho ele no preto. Eu adoro esse topzinho. Ele é canelado. Aí eu tô com essa Wide Leg da Amaro. Que eu amo essa calça. É simplesmente perfeita. Ela tem uma cintura mais alta. Tá vendo? Ai, peraí que tá estourando um pouco. Ela tem uma cintura mais alta. O que tá acontecendo? Ela tem uma cintura mais alta. E ela é muito confortável. O jeans dela tem essa lavagem também perfeita. Que é uma lavagem mais clássica. Então não é aquele jeans que você vai olhar daqui, sei lá. Cinco anos e falar. Meu Deus. Eu usava isso. Porque é uma calça bem atemporal. Aí eu tô com um tênis branquinho aqui. Tipo, basiquinho, branquinho. Esse tem um detalhezinho verde e amarelo. E bolsinha branca pra coordenar com o tênis. E esse é o meu look de hoje. Não sei nem se eu vou colocar óculos de sol. Porque, né? Cadê o sol? Quinta-feira por aqui. Lookzinho de hoje. Eu tô, gente, com essa combinação que eu mostrei pra vocês no vídeo de escolhas. Que são as peças da Aragana. Essa blusinha linda. De um ombro só. Nesse tom super bonito. É um tom de marrom mais claro. Tipo um caramelo. Só que ele é meio frio. Então eu acho que destaca bastante no meu tom de pele. Não parece que eu tô sem nada. Porque dependendo da cor, do tom de marrom. Acaba parecendo um nude em mim. E esse aqui não, ó. Tem uma cor super bonita. Veste muito, muito, muito bem. E eu tô com ele e com a calça. Que eu também mostrei pra vocês. Eu não fiz barra ainda, gente. Eu estou com fogo de usar essa calça. Porque ela é muito leve. Ela é muito fresquinha. E aí vocês me falaram pra lavar ela antes de mandar na costureira. Porque pode ser que ela encolha. Então eu tô aí com essa esperança de que vai encolher. Mas eu ainda não lavei. E estou saindo com ela hoje. Porque eu tenho uma reunião agora. A gente vai fazer uma reunião num café. Eu e duas amigas. Pra gente bolar aí um bazar presencial ainda esse ano. Então eu tô indo com esse look. Tênizinho branco aqui. Justamente pra combinar com a minha bolsinha branca. Eu tô indo com acessórios mais claros. Porque eu achei que esse look tava meio escuro pro dia de hoje. Porque tá um solzão lá fora. Então eu não queria uma coisa muito sobra, né? Tipo marrom e preto. Então eu coloquei acessórios brancos pra dar uma quebrada. Aliás, eu tenho um recado pra dar pra vocês. Que eu acho que eu não falei durante essa semana ainda. Agora o meu cupom da Amaro. Além de dar 20% de desconto na primeira compra. Ele dá também 10% de desconto em todas as compras. Então você aí que já usou o cupom. E sofria porque não tinha cupom disponível. Agora tem, tá? Vocês podem usar o mesmo cupom. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? E eu tô falando disso justamente porque esse look aqui da Aragana é todo da Amaro. Eu comprei todo por lá, tá? Então podem usar o cupom também. E eu vou deixar o link dele aqui no box de informação. Sexta-feira por aqui. Lookzinho de hoje. Gente, hoje eu estou o fio da rabiola. Vocês já escutaram essa expressão? Porque na minha família ela é muito comum. Eu escuto o fio da rabiola desde que eu sou pequenininha. E hoje literalmente eu tô assim, porque eu estou com cólica. E eu tô indo no médico pra levar alguns resultados de exame. E aí eu tenho pavor de passar frio em ar-condicionado, assim, em lugar muito gelado. Então eu tô indo de manga longa, com blazer por cima, calça e bota, entendeu? Porque médico a gente nunca sabe quanto tempo vai levar. Tô até pensando em ir com essa mochilinha aqui. Eu ainda não coloquei a alça, que eu sempre guardo as alcinhas dentro da própria bolsa. Mas eu tô pensando em ir com ela pra poder levar, sei lá, uma barrinha de proteína, uma garrafa de água, né? Porque é aquela coisa que sempre enrola, sempre atrasa. Mas eu vou mostrar pra vocês o lookinho de hoje. Tô com esse blazer lindo que eu já mostrei pra vocês mil vezes. Que é aquele da Amaro, que veste super bem, que tem um caimento incrível. Ele tem um acabamento também perfeito, tá vendo? Os botõezinhos aqui todos encapados. Veste muito bem, tem de várias cores disponíveis. Aí por baixo eu tô com essa blusinha de manga longa. Que é uma blusinha básica de malha, bem pra colocar por baixo mesmo. Essa daqui é da Liz Lingerie. A calça é da Renner. Eu gosto dela, que ela tem essa corrente, gente, muito anos 2000. Eu usava muito essas calças assim, ó. Calça cargo, larguinha, com a corrente. Muito Everlovine, né? Quem viveu aí os anos 2000 ali, adolescência, vai lembrar que ela usava muito assim. E quando eu vi essa calça, eu amei. Comprei na hora. Aí tô indo com o meu cuturninho. Faz tempo que eu não apareço, pelo menos essa semana aqui, né? Que tava sol, tava quente. Ele não apareceu. E aí vou com essa mochilinha aqui, piquititica. Pra poder levar aí algumas comidinhas. Pra eu ficar tranquila e em paz no tempo que eu tiver que ficar lá no consultório, esperando ser chamada. Mas enfim, esse é o look de hoje. Amanhã eu volto então com mais um look pra vocês. Lookzinho de sábado aqui pra vocês verem. Estamos saindo agora pra jantar com um casal de amigos. A gente vai no restaurante árabe. Tá bem quente, mas tá aquele quente meio com cara de chuva. Então eu coloquei tipo uma calça jeans. Não coloquei uma peça assim muito levinha, porque vai que chove, entendeu? Se bem que, se eu for pensar assim, eu não poderia estar de sandália, né? Eu deveria estar com o sapato fechado. Mas tá muito quente, gente. Então eu tô indo com essa blusinha uva, que é linda. Eu até mostrei pra vocês em um dos vídeos de comprinhas. Aqui eu comprei na Alkivixeira da Farm. Ela tem essa ombreirinha e tem um elástico aqui. Ela é tamanho G. Por que eu compro as coisas grandes? Eu não sei. Poderia ser M, mas assim, fica bem larguinha, bem despojada. Tá confortável, mas poderia ser um pouquinho menor, tá? Porque o elástico aqui, ó, nem tá fazendo sentido. O ideal era ele ficar apertadinho pra dar uma cinturada. No caso, não tá. Tô com essa calça aqui, que é da Zara. É uma calça super antiga, preta, básica. Nesse formato mom jeans. E nos pés eu tô com essa papetezinha aqui, que é da Renner. Eu comprei ela tem algum tempo. Ela é bem bonita, ela tem esse solado mais traturado. E eu gosto dela porque tem esse detalhe dourado. E aí, pra combinar, eu tô indo com aquela bolsinha da Prada, só que sem a alça grossa. Tô indo só com essa alcinha aqui, douradinha, que eu acho que fica melhor pra noite. E é isso, gente. Amanhã eu volto, então, com o último look da semana. Dominguinho por aqui. Último look da semana. Tô saindo agora pra almoçar. Hoje tá bem quente, porém, tá com uma cara de chuva, gente. Sabe aquele dia que já começa a ficar úmido, quente e esquisito? Porque dizem que vai mudar o tempo aí na próxima semana, né? Então, bora aproveitar pra usar lookzinhos leves e coloridos. Eu tô com essas duas peças aqui, que são da Amaro. Aliás, ó, cupom da Amaro que a gente tem disponível agora vale pra todas as compras. 20% se for a primeira compra e 10% se for aí as demais compras, tá? Sempre no app e acima de 300 reais. Essa peça, inclusive, que eu estou agora é um pijama, gente. Me diz, eu avisei vocês no vídeo de escolhas que eu não ia usar isso aqui como pijama. Eu ia usar como uma roupa normal e eu tô aqui como se fosse um kimono. Eu joguei por cima esse camisão aqui, em cima desse macaquinho que também é da Amaro. Eu tenho na cor preta e na cor verde. Eu acho ele lindo, ele veste super bem. Aí, tô com uma bolsinha aqui que faz tempo que eu não uso. Eu achei que combinou super aqui com o look. E tô com a mesma sandália que eu mostrei pra vocês no começo da semana. Porque eu acho que fica tão legal, ainda mais quando a roupa é curtinha assim. Por ela amarrar na perna, eu acho que fica bonito, dá um visual legal. Vou até tentar mostrar assim pra vocês, tá vendo? Como o shortinho aqui é bem curtinho e ela amarra, eu acho que fica bonito. Enfim, lookinho de hoje e o último da semana. Agora que vocês já viram aí todos os looks que eu usei, me conta aqui qual foi o que você mais gostou, qual que você mais se identificou, achou mais a sua cara. Manda aqui nos comentários que eu tô sempre de olho. E não esquece de me seguir também nas outras redes sociais, tá? No Instagram e no TikTok, do jeitinho que tá aparecendo aqui. Agora eu vou, a gente se vê aí no próximo. Um beijão e até lá, tchau!